Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos Música Você acompanha agora o boletim de notícias do Bom Para Todos Com os destaques desta sexta-feira, dia de greve geral Em todo o país contra a reforma da Previdência São Paulo amanheceu paralisada Nas redes sociais circulam fotos da Avenida Paulista pela manhã vazia Sem transporte público, sem carros e pessoas circulando O principal centro financeiro da capital paulista parado No Minhocão, uma das principais vias de São Paulo Os manifestantes protestaram em defesa da educação e da aposentadoria Em dezenas de capitais, trabalhadores do transporte público continuam paralisados Em Belo Horizonte, por exemplo, estudantes pararam a Avenida Antônio Carlos Próxima à Universidade Federal de Minas Gerais E para além das manifestações pacíficas, teve repressão da polícia militar em várias cidades Rio de Janeiro, trabalhadores realizaram bloqueio perto da rodoviária Novo Rio, na zona portuária A PM apareceu no local e usou bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes Aqui ó, ato pacífico, nada acontecendo Nada acontecendo, ato pacífico acontecendo Jogando granada nas pessoas O jornal O Globo traz informações hoje de que o ministro Sérgio Moro teria inicialmente Se recusado a entregar o celular para investigação De acordo com a Polícia Federal Com os argumentos de que a eficiência da perícia não seria a mesma Moro teria cedido A maioria dos alvos de tentativas de uma suposta invasão Não quer entregar o aparelho E essa é uma das principais dificuldades para o avanço das investigações Segundo a PF O jornal Estado de São Paulo Informa que o procurador da República, Deltan Dallagnol Chefe da Força-Tarefa da Operação Lava Jato Ainda não entregou seu celular para a perícia O ex-juiz Sérgio Moro falou pela primeira vez ao jornal Estado de São Paulo Sobre as conversas vazadas e publicadas pelo Intercept Brasil Moro diz que não entregará o cargo de ministro E desafiou a divulgação completa do material Apesar de não reconhecer a autenticidade das mensagens Moro se atrapalha ao se explicar O Estadão pergunta se Moro reconhece como sua a fala sobre limpar o Congresso Moro responde primeiro que não reconhece a autenticidade Depois diz que pode ser até que se diga assim Que algo se diga Que se diga E conclui afirmando que não tem como se lembrar Quebrar as empresas Por que desmoralizar a Petrobras e quebrar a Petrobras? Hoje, Juca, eu quero aproveitar vocês dois para dizer É porque o Dallagnol, o Moro e a Lava Jato Está hoje muito mais a serviço dos interesses norte-americanos Do que a serviço dos interesses de combate à corrupção E eu estou dizendo isso, afirmando isso Espero que o Moro esteja ouvindo Aliás, eu espero que o Moro, a Globo, poderia fazer um debate Entre eu, o Moro e o Dallagnol Eu sozinho, contra os dois Os dois fizeram o curso em Harvard Sabe, são bem preparados Os dois têm muitas informações Poderiam fazer um debate comigo Em qualquer horário que eles quisessem Para a gente ver quem é que está mentindo nesse país O Brasil hoje é vítima de uma grande mentira O Brasil hoje é vítima de uma grande mentira